Música Hoje temos presença ilustre de Nina Sica Oi gente Aqui no canal, maravilhosa A gente teve uma ideia, já que ela ama blazer Amo, amo Tem de todas as cores Rapaz, eu conferi Ela tem de todas as cores Mesmo Não é brincadeira Ela tem até variação de amarelo Pelo que eu vi Dois tons diferentes Exatamente A gente aproveitou pra gravar um vídeo Mostrando formas diferentes de usar blazer Para diversas ocasiões Pro dia, pra noite, pra uma ocasião mais chique Exatamente Mais descolada, enfim Pra você que gosta de bota, de tênis, de salto Tem pra todos os gostos Então, confiram aí Música 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 E aí Zara, gostou dos looks que a gente montou? Eu até quero um blazer agora Gente, a Zara tem Instagram Só isso que eu queria dizer Sigam Zara da Nina Exatamente, maravilhosa A Nina também tem Instagram, tá? A Nina Secret Sigam, gente Dois is no Nina, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Gostou? Amei! Eu quero fazer mais vídeos Sim, por favor Exatamente, vai ficar maravilhosa E é isso Se você gostou Não esquece de clicar em gostei, tá? Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar os próximos vídeos E não perder nenhum Se inscreve lá no canal da Nina Então E a gente gravou um vídeo juntas Ah, é verdade A gente gravou um vídeo juntas Com participação do Lu A tag do Lu Exatamente Tá incrível E é isso Não deixem de se inscrever no canal dela Que ela só tem vídeo irado Vocês conhecem, né? Não consigo nem falar de Nina Secret Então é isso Um beijo Beijo Tchau